Nesta modesta homenagem vamos falar dos artistas que lá no céu já descansam tem carioca e tem paulistas Vou começar por um nome falado até no estrangeiro, saudoso José Riel que foi nosso sanfoneiro José Sampaio e Petit foram grandes no violão e o garoto que escreveu São Paulo quatrocentão O Santista Vassourinha lembro também Pinheirinho, dois cantadores de viola, Caboclinho e Mineirinho Ao meu ribeiro morreu, já não vive mais aqui Canhoto e Fernando Chaves, Plautista de Lugrani Nossa Dolores Durand, cantora que foi querida Sambista, Carmem Barbosa, todas duas já faleci A patativa do norte, saudoso Augusto Calheiro A nossa Carmem Miranda fez chorar o Brasil inteiro O Luiz Barbosa e o Nonô, Mestre Custódio Mesquita Fez muito samba bonito esse grande pianista Meu amigo Noé Rosa, falo com grande emoção Seu nome é sempre lembrado, orgulho desta nação Do Binide do Lacerda, eu lembro com sentimento Gravei dezenas de discos com seu acompanhamento Cátulo e Cornélio Pires, dois poetas do sertão Chico Viola morreu, adeus a voz do violão Toda essa gente do rádio, nós choramos com saudade Adeus colegas e amigos, que foram pra eternidade Adeus colegas e amigos, que foram pra eternidade Dила dezenas de discos com seu acompanhamento Obrigado.